Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos o 1 vs 5 O convidado da vez será o Mandioca, ele que tá aqui na tela, vai jogar de cartos contra 5 bronzes, é isso mesmo Nós temos aqui a Caitlyn, o Varus, o Doutor Mundo, o Nautilus e o Veigar Bora que bora então pro vídeo, galera, já aproveitar e falar pra vocês que eu tô testando um microfone novo que tá aqui na minha frente Então quero feedback de como vai ficar a qualidade da minha voz em relação aos outros vídeos, beleza? Por favor, me ajudem e deem esse feedback aí pra mim Vamos que vamos então, se você é novo no vs 5 e ainda não conhece como funciona, eu vou explicar as regras Só vale chegar e jogar na rota do meio, jogadores não podem passar de uma rota pra outra, beleza? O Mandioca, que é Challenger, está enfrentando 5 bronzes, então o Mandioca tinha direito a 3 bans, enquanto os bronzes só tinham direito a apenas 1 ban Os bronzes baniram a Lux e o Mandioca acabou banindo Soraka, Blitz e Karma Esses foram os 3 bans do Mandioca, campeões que não poderiam aparecer Eles poderiam picar qualquer outros campeões e claro, escolher qualquer item aí pra jogar Jogam com esses campeões, essas foram as escolhas Para o Mandioca vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Mandioca ou destruir o Nexus pela rota do meio Lembrando que cada bronze morto não pode mais voltar para o jogo, não pode mais voltar em ação para o jogo, beleza? Então, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha e me diz o que você acha que vai, quem vai ganhar? Seus bronzes ou seu Mandioca? Já coloca agora nos comentários, depois você vai lá e verifica se você acertou ou não Vou deixar o overlay assim pequenininho, fica mais legal para vocês poderem enxergar tudo o que está acontecendo durante o jogo O Mandioca veio de Kartos Eu acho o Kartos uma escolha muito difícil de se encaixar Kartos não é um dos melhores campeões por 1 vs 5 Porque qual a ideia do Kartos que a gente vê no competitivo? Quando um campeão está com pouca vida, depois de uma team fight ele ulta Ou ele se mata no meio de todo mundo Ou ele se mata no meio de todo mundo e acaba pegando todos os abates depois que ele morre E aqui ele não pode pegar depois que ele morre, ele precisa pegar antes de morrer Então vamos ver como é que vai funcionar aí o Kartos do Mandioca O Mandioca é um dos streamers mais queridos da atualidade aí da Twitch Se você não conhece o trabalho dele, eu vou deixar os links na descrição para você conhecer Ele já foi pro player, né? E hoje é só um streamer aí Uma segunda onda de minions está chegando aqui para o Mandioca farmar, ele está tomando muito poke Mesmo assim, ele está conseguindo segurar a longa distância aí, utilizando o Devastar Lógico, quando ele consegue acertar um alvo só, ele causa bastante dano Mas essa é a dificuldade, ele tem que ficar muito distante para farmar Fora que a mana do Kartos não é tão simples assim Mas por enquanto... Hum, ele errou Por enquanto ele está conseguindo A onda de farm está melhor do que muitos jogadores que vêm aqui com aqueles campeões que conseguem farmar com ataque básico Ó, o que eu sinto dessa ideia do Kartos dele É que quando ele pegar level 6, vai estar todo mundo level 3 Se ele conseguir acertar um, dois, três... Um, dois vai Devastar Ele apertar o R, ele vai lutar E praticamente vai matar, né? Porque o Kartos level 6 dos campeões level 3, o Kartos tem muito dano E como o Kartos é o principal campeão do Mandioca, o campeão que ele é conhecido Ele consegue muito bem aí fazer isso E ele sabe como ele tem que farmar Ele veio até de teleporte, né? Para poder ganhar um pouco de ritmo aí com esse Kartos Mais uma onda de minions que vem aqui na rota do meio Ele vai conseguir segurar, formar recuado, ele toma um poke A Caitlyn pegou level 2 e ela vai colocando as armadilhas aí Já destruído uma barricada, é importante barricada para os bronzes Mesmo assim, o Mandioca farmou bem, a gente vê o ouro dele agora 1150 já é muita coisa para o Mandioca Quero ver com o que ele vai voltar e quando ele vai voltar, né? Qual vai ser a escolha? Ou que momento vai ser a escolha do Mandioca de dar o recal? Os bronzes, por enquanto, eles não dão tanto zone Lembrando, os bronzes só podem dar recal a partir dos 7 minutos, tá? 4 minutos de jogo, não lembro se eu falei isso no começo Ou eles só podem a partir dos 7 minutos Então no momento, eles perderem vida É bom para o Mandioca, porque eles não podem dar recal Mas o Mandioca não está conseguindo tão simples assim Ó, acertou 2 Duas vezes o Devastar na Caitlyn Já deixou a Caitlyn com metade da vida E ele está quase no nível 6 Mandioca deve farmar mais essa Dar recal, gastar o dinheiro Voltar com o teleporte E aí, com o item, aproveitar que os bronzes ainda não podem dar recal Antes dos 4 minutos E tentar eliminar alguém Pode ser a ideia do Mandioca Early game pode funcionar Quero ver late game Barbando muito bem, por enquanto, o Mandioca O mundo foi lá na frente Opa, Cartus Cartus não Nautilus Nautilus chegou ali do lado Mandioca ainda não vai dar recal Já está com pouca mana Percebe que quando o Devastar atinge mais de um alvo Ele não causa tanto dano assim Foco do Mandioca não é bater nos adversários por enquanto E sim farmar Ele pode tomar ator do ar O Varus Meu Deus, Varus Olha a vida do Varus Ele tem curar, tudo bem Mas o Mandioca não deve fazer nada no momento Vai matar Pegou o level 6 Vai dar recal O Varus ainda não pode dar recal A Caitlyn ainda não pode dar recal Faltou 1 minuto e 30 Então acho que essa é o gap Essa é a oportunidade Vamos ver o que o Mandioca vai comprar agora Ele veio para estacar Ele veio para tentar jogar para o mid late game Os Bronzes vão abusando bastante Para tentar destruir as barricadas da torre O Mandioca ainda não voltou com tanto dano assim Consegue acertar bem todo mundo Vai preso pelo Veigar Mesmo assim é muito difícil O Karts com pouca vida O Karts não O Varus Se ele acertar o ultimate Pode ser que ele elimine o Varus O foco inteiro do Mandioca é Além de farmar, empurrar E quem sabe tirar bastante vida 1 minuto ainda para os Bronzes conseguirem dar o seu recal O Mandioca faz um bom trabalho aí De farmar e causar dano em cima dos Bronzes 39 minions farmados pelo Mandioca Acertou o mundo Mais 127 de dano Ele está bem forte Lembrando que o Mandioca ainda tem Flash Se precisar acertou o mundo novamente O mundo não tem curar Então dependendo da vida que o mundo tiver Caiu o ultimate Pode funcionar O Mandioca foi preso Flash âncora Ele vai ter que gastar o Flash Para sair desse Flash âncora Não sei se precisava Mas acho que pelo reflexo Era importante Foi muito bom essa âncora do Karts Do Nautilus Estou confundindo o Karts com o Nautilus Foi muito boa Ganhou muito tempo para os Bronzes Todo mundo com pouca vida Acho que vale Que vale hein Mandioca Vale apertar o R e ver o que dá aí Será? Ele vai dar outro recal Ele está com quantos de Gold? 500 de Gold Os Bronzes podem dar recal a partir de agora também Então não deu para o Mandioca usar o seu ultimate antes Ele foi para a base Ele fechou uma botinha Agora que ele perdeu o seu Flash E vai voltar para a rota Deve perder essa torre Mas vai dar tempo dele chegar Os Bronzes então após destruírem essa torre Devem já conseguir o seu primeiro recal também E com isso bastante ouro para todo mundo A torre caiu E o Mandioca agora tem que tomar muito cuidado Porque ele não tem mais Flash Qualquer habilidade do Veigar Principalmente o ator do ar do Veigar Que mantém o Mandioca fechado Já era Ele vai ser eliminado Então ele tem que tomar muito cuidado Quando ele avançar Ele está fechado Ele não tem como escapar Mas ficaram só 3 Se ficaram só 3 É bom para ele Incendiar O mundo foi para cima Que nem um doido Agora não pegou O mundo pode ser eliminado O Mandioca sabe do seu poder Mas não foi tão para frente assim Porque também sabe que Se ele for eliminado Acaba Ele não conseguiu Acho que o espaço que ele queria Que era pelo menos eliminar esse mundo Ele já tem o ultimate Mas ele não vai tentar ultar Ele não vai tentar atrapalhar A vida do mundo Ele pode tentar dar mais um recal agora Aproveitar o reset Está aí 600 de ouro É isso mesmo que o Mandioca vai fazer Ele vai dar mais um reset Enquanto todos os bronzes foram para a base Bom, o Mandioca voltou Com mais uma resistência mágica ali Então um pouquinho de resistência mágica Acho que o dano Que ele está com bastante medo É o do Veigar Da sua explosão Mas também tem o Muno Também tem o Nautilus Tem muitos campeões Com dano mágico Que podem atrapalhar A vida do Mandioca Farma muito bem Com o Cartus Já estou começando a entender A escolha dele de pegar o Cartus É que para farmar Meu Deus É muito fácil Percebe a tranquilidade Que ele consegue farmar Com o seu Cartus O problema é que ele é um campeão Squish O problema é que ele é um campeão Squish Então a qualquer instante Que o Mandioca vacilar E tomar um controle de grupo Ele vai ser eliminado Está esperando o Flash dele voltar O Flash dele Dois minutos ainda de Flash Então é muita coisa Para voltar o Flash Do Mandioca Vou ficar de olho Porque os bronzes estão chegando Na Tier 2 Os bronzes já estão level 5 Ainda não estão level 6 Essa flecha do Varus Passa em branco A Caitlyn até passou Na barreira da dor ali Acabou tomando lentidão O Mandioca acertou Todo mundo Agora eu tenho uma dúvida Galera Agora eu tenho uma dúvida Se sobrar um x1 O Mandioca morrer Mas antes de ser executado Mesmo Matar Ganhar a passiva Acho que vale né Porque enquanto ele está Na passiva Morto Ele está vivo ainda É um diálogo É um dilema Eu diria Diálogo É um dilema Então fica de olho aí O Mandioca pode tentar Usar a sua passiva Ao seu favor Eu pelo menos Daria a vitória Para o Mandioca Se isso acontecer Está acertando bastante O mundo Limpando bem Mas assim A mana dele Já foi para o saco Nossa O Kartus O Kartus conseguiu acertar Aqui todo mundo E o Varus Corrum pouca vida O grande ponto Para mim aqui É que Ele limpa bem A onda de Minos Mas ele gasta Muita mana no momento Então Por isso também A escolha de Lágrima da Deusa Por parte do Mandioca Uma barreira da dor Que pegou A parte inteira Ele está focando A barreira Ele está focando Devastar e a barreira Para pegar a wave toda Então bem inteligente Também do Mandioca Debaixo da torre Ele ganha Um pouquinho mais De confiança Para poder farmar E mais um recalho No Mandioca Ao tempo que vai voltar O seu flash Ele tem mil de ouro Vamos ficar de olho Para saber o que ele compra Possivelmente Na outra onda de Minions Os Bronzes Devem destruir Essa torre Está aí Bronzes chegando Para destruir a torre Então E o Mandioca Voltou com Passos de Mercúrio Bota de resistência Mágica Com T na cidade E o flash Do Mandioca Está voltando O Mandioca Sabe que o dano Base Já é muito alto Do kart Então ele está fazendo Itens de utilidade Tanto com a bota Quanto com a gota Para ele Dar uma resistência Maior Perdeu dois Minions Se ele for puxado Ele ainda tem o flash Então ele deve estar Tentando dar um bait Trazer o Nautilus Para debaixo da torre Quem sabe O problema é Se ele tomar o ultimate Do Varus Junto com o do Nautilus Barreira da dor Acertou Ela é importante Por conta da resistência Mágica Que ela diminui Catering Não pode escapar Catering tem que tomar cuidado Não pode sair ali Ele vai farmando bem Conseguindo A longa distância Pegar todo mundo Acertando bem Os Minions Que estão isolados Acertando bem Também o Kart O Nautilus Opa Ultimate do Kart Ótimo Mandioca se escondeu Foi lá para trás Força o ultimate Do Nautilus Muito ruim E então Bem jogado aí Pelo Mandioca Para sair safe E agora Opa Katering Nossa Se ele acerta esse Mais um Q A Katering estava morta Era só ele apertar R Que ele matava Tirando o ultimate Do Nautilus Deixa o Mandioca Muito mais confortável Agora para jogar Por alguns segundos Ele vai dar outro Recal vai Ele vai para a base Pegar outro Mais item Está com 600 de ouro Os Bronses chegam na torre Mas como é nessa tier 3 É rápido para o Mandioca Conseguir dar o recal E já se reposicionar Para farmar Ele farma bem novamente Difícil para ele conseguir chegar Opa Foi pego Mas ele está A Katering Meu Deus Ele podia ter focado a Katering Ele gastou o Flash O Mandioca Gastou o Flash Com medo que o Nautilus Fosse acertar Mas o Nautilus errou Mesmo assim Tirou o Flash Ponto positivo para os Bronses Vamos ver se eles conseguem Agora Focar o Mandioca E quem sabe Dar um dive em cima dele Lembrando Os Bronses podem morrer 4 Se só um Conseguir a kill Já era É vitória para os Bronses O Mandioca ainda não apertou R Uma vez Ele vai para a base De novo Com mais 600 de ouro Ele está aproveitando Que ele farma muito rápido Então ele manda os Bronses Aí ficarem sem fazer nada Eles não tem muito o que fazer aqui Como é que os Bronses Podiam dar recal também né 1300 de ouro na Katering 1400 por vara Sem bastante ouro Mandioca veio aí Com um capítulo perdido Que dá mais mana para ele também Que é o que ele precisa Vai sofrendo aí Para passar dessa Barreira do Veigar Mas agora acertou bem Os Minions E também os jogadores Pegou bem o Dr. Mundo O Mundo está fazendo resistência mágica Interessante para o Mundo aí Fazer um pouco de resistência mágica É o único que pensou nisso né O cara está fazendo tudo dano O Mundo foi o único que pensou Em fazer resistência mágica Para não morrer O Gasbots O dano do Mandioca Já está machucando Ó Estava tirando 204 no Nautilus E está tirando 170 no Mundo Então o Mundo Resiste um pouco mais Aí é o dano do Kratos E o Mandioca continua Tentando encontrar seu espaço Nível 11 Seu ultimate já está nível 2 Aí ó 350 de dano base O dano mágico dele Os Bronses continuam avançando Esperando a outra onda Onda de Minions chegar E o Mandioca vai Barreira da dor muito boa Acertou o Veigar Se ele consegue mais um Q no Veigar Poderia significar o fim Do Veigar Esse Yordle chato O Mandioca consegue farmar De novo bem É difícil para os Bronses Chegarem com dano em cima dele Ele perdeu ali O Minion Canhão É a boca de Caster né Só falar que ele está farmando bem Porque ele vai lá e perde o Minion Canhão Barreira da dor não foi das melhores Flash do Mandioca ainda 2 minutos e meio Então ainda muita coisa para voltar Muito tempo né Para voltar Tomou ali uma marretada Tomou uma flechada Vai ter que recuar hein Com essa vida que ele está Sem mana O Gasbots não está nem aí O Gasbots lutou O Gasbots vai dar dive Ele pode ser eliminado Sozinho É isso First Blood O Gasbots foi para cima Com um flash incendiário E o que E eliminou o Mandioca Muito bem jogado Pelo Gasbots E o seu Doutor Mundo Para garantir O abate em cima do Karto Sabendo que o Karto Não tinha mais flash E não tinha mais para onde escapar Vou conversar agora com o Mandioca Para tentar entender O que aconteceu nessa partida aí com ele Cara Primeiramente Mandioca Obrigado aí por ter aceitado Participado no Verso 5 E eu já quero começar Perguntando para você Eu sei que você gosta muito Muito do Karto Por que desse Karto Qual foi a ideia O que você queria fazer No Verso 5 com ele Pô mano Primeiramente Obrigadão pelo convite Uma honra estar aqui Afinal de contas Só pessoas renomadas Participaram aqui Agora eu né Que também é renomado Ah que isso Tá maluco Não mas a ideia na verdade Eu acho que um Um pick bem safe No Verso 5 assim Seria Por exemplo Uma Lux Porque aí você Pega level 6 Você acaba tipo Tirando um do jogo E aí vai repetindo A sequência Mas aí como eles Baniram Lux Eu pensei em pegar Karto Justamente pelo range Alto que ele tem Ele tem pra farmar E na minha cabeça Foi um negócio totalmente Diferente Tipo Eu ia conseguir farmar E ao mesmo tempo Eu ia conseguir Tipo Pokear os caras Deixar eles bem low E isso antes Isso antes dos 7 minutos De jogo Pra eu conseguir tentar Pelo menos matar Um ou dois Porque depois eu voltava Com um item da base E um V3 Ficaria bem fácil Aham Mas porra A execução foi totalmente Diferente da ideia Mas era isso Você sentiu que eles Estavam com muito medo Por isso que foi difícil De causar dano deles também Ou sentiu que eles Estavam jogando certinho Por isso você não conseguia Claro Eles jogaram certinho Jogaram muito bem Fiquei até impressionado Tipo Jogaram muito mesmo Eu Eu tive uma certa dificuldade Pra Inclusive acertar os quesinhos nele Que eu não imaginei Que eu teria Porque a minha ideia Era justamente essa Ao mesmo tempo Que eu conseguia farmar Com o quesinho Ou no auto ataque Era mandar esse quesinho Neles O quesinho do Karto Ali pra Pô Ir pokeando eles Deixando eles low Mas Pô Eles respeitaram muito Jogaram muito certinho Não entravam no range Davam poke deles E saiam Então Dificultou muito pra mim Mas é isso É isso Cara Seguinte Eu vou deixar o tempo aqui A janela aberta Se você quiser divulgar Qualquer coisa sua Fica à vontade Eu vou deixar os seus links De todo o seu trabalho Na descrição Pra galera que quiser conhecer Que vai assistir o vídeo Que ainda não conhece Tanto sua Twitch Facebook Youtube Tudo que você tiver Se você quiser divulgar Alguma coisa agora Fica à vontade Não é Pô Se possível divulgar Só meu Twitter mesmo Ou o Insta Qualquer um dos dois Pra mim já tá maravilhoso Vou ficar bem feliz E é isso Fechou Mandioca De novo Obrigado aí Por ter participado É isso Tomei uma surra Mas mano Valeu o aprendizado Nunca tinha mandado Um V5 Contra a rapaziada Foi muito pica Mas os caras jogam demais Me surrou Tive nem chance Mas pelo menos Eu levei um Não ficou tão feio Não ficou tão feio Matou o mundo Aquele ali contou 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 Eu tava até falando No vídeo Que assim Se você tivesse No 1v1 Morresse Mas matasse Antes de terminar A passiva Você ia ganhar Tá ligado Porque Eu ganhava Ganhava Porque a passiva Ainda é você Entendeu Você só morria Quando acabasse a passiva Ah então Pelo amor de Deus Rapaziada Não ficou tão mal assim Pô Levei um Tá bom Tá tranquilo Tá tranquilo Tixinha Brigadão Uma honra de novo Valeu demais E tamo junto Que é isso Valeu Obrigado você Tamo junto Mandioca Valeu Abração Valeu rapaziada Abraço É isso aí galera Esse foi o Mandioca Então espero que vocês tenham curtido Ele elogiou bastante os bronzes A galera não fica Ai é Smurf É Smurf Galera eu verifiquei bastante Antes A maioria era level alto Geralmente contra Smurf É level 30 31 Mas por exemplo O mundo era level 120 128 É um negócio assim Tem bastante jogo Então assim Não é Smurf É difícil ter uma Smurf Level 120 Bronze Só se você também for Prata barra bronze É bem complicado Sabe Então não era ninguém Smurf Eu tentei verificar bastante Os caras jogaram bem mesmo E aí venceram no Mandioca Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Deixem os feedbacks aí do microfone O que vocês acharam Beleza Que é muito importante pra mim Vocês querem que eu continue com ele Que eu volte pro antigo Que estavam nos outros vídeos É E claro Eu compartilhei com todo mundo esse vídeo Beleza Muito obrigado E a gente se vê na próxima Agora vai assistir outro vídeo no canal Beleza E continua assistindo aí Que o canal tá de volta Tá muito legal Valeu Fui